Olá pessoal, pessoal, então tá aí, vamos continuar o nosso jogo aí, Control. Estamos no clube dos velhacos e vamos ver aí essa sequência dos cartões. Só que aqui, ó, vamos pegar os cartões. Vou denotar todos os cartões aqui agora. Ó, a gente vai ter que mexer naquilo dali. Mais um cartão. E vai ter no chão se eu quiser mais algum por aqui. Aqui, a lição da mesa, terceiro. Quarto cartão. Vou subir aqui que o outro tá aqui. Aqui, então, é a quarta máquina. Vamos ver qual cartão a gente vai usar aqui na quarta máquina. Um, dois, três, quatro. Pode ser que seja esse cartão da quarta máquina. Essa daqui é a máquina cinco. Essa é a máquina cinco. Eu vou usar esse. Essa daqui é a máquina três. Máquina três. Máquina três. Esse. Essa daqui é a máquina dois. Vou colocar esse cartão. Agora, né? Não, não, não. Não, nem. E aqui a máquina. Um. Tony. Ok. Ok. A gente vai usar prismos que estão indo. A prismos shatou. Darlings, prototipes têm um monte de problemas. Vamos lá, com a marxão. Nós precisamos mais de prismos. Darlings, não vai dar. Dando em Blackrock, que deve ser onde ele mantém os prismos. Eu já fui em maintenance, eu posso encontrar meu caminho Quanto tempo vai levar? Nada aqui é simples Eu preciso perguntar agora, antes de ir Eu preciso algo de você primeiro O que você sabe sobre Dylan e Faden? Eu sabia que isso ia vir Lies que estão em estado, uma vez que estão indo para Faden Ela é certo Como eu sou a única que pode ajudar Ok, eu vou pegar os prismos primeiro Dylan, eu vou ter que esperar um pouco mais Mas não me chamar de direita Jesse é tudo bem Eu vou chamar de Fade Aqui, você precisa de este cartão Obrigado Emily Pope set up a base em executivo Once eu tenho a prism, eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Right, eu vou te encontrar Immediately And keep an eye out for Darno Finding him might be the key to stopping the hiss It's just one large scale HRA It's there now We are about to be exposed To a different kind of resonance Hostile Here, this will lead back to Central Research Procure o processo da pedra negra Vamos ver aqui Vamos passar por aqui, por onde ela abriu E a gente já chama até esse processo aí da pedra negra E a gente já chama até esse processo aí E a gente já chama até esse processo aí E a gente já chama até esse processo aí E a gente já chama até esse processo aí E a gente já chama até esse processo aí E a gente chama até esse processo aí E a gente chama até esse processo aí Deixa eu só ver aqui onde tem um... Acho que é lá em cima que tem um ponto de controle. Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que a central de manutenção. Tchau, tchau. 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 Não tem mais de quisesse. Aqui está me jogando o bom. . 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 Ainda tem um ainda, parece Bom, não já foi Vamos ver aqui então Vamos ver se o que é já aqui Vamos ver se o que é já aqui Vamos ver se o que é já aqui Aqui ainda não dá pra ir não E se eu continuar aqui Vou cair ali Vamos ver 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 se tem alguma coisa Ok, aqui é o hotel novamente Trancado Vamos ver Só pra ajeitar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que é Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Trancado Vamos ver 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 Aonde Aonde está aqui Aonde está aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Acho que é esse. Tá, prisma tá aqui. Tá cá. Acho que tá aqui nessa porta. Tchau. 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 Fica invisível esse bicho Mas aí ele aparece Ele aparece Está vindo ali Eu acho que é um laboratório Agora vai investigar Acho que desse lado Acho que o laboratório estava fechando Agora vai abrir O que aconteceu com ele? Não sei A gente vê esse bicho que mandou O laboratório está seguindo Laboratório O que é? 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 Essa é uma das mais estabelecidas... Isso deveria nos encontrar no quarry. Você também ouviu isso, não é? O Blackrock vem de um trânsito... Quarry... Então, os prismos devem estar lá também. Tem ali, mas é isso mesmo. Pessoal, vamos parar então por aqui. E no próximo vídeo aí a gente encontra essa jazila de pedra. Espera aí, deixa eu só ver aqui onde eu estou. Está bem longe. Não, aqui já vai ter um elevador, ó. Então, espera aí. Vamos subir... O elevador que está parando um ponto certo. Já parando um ponto certo da jazila de pedras negras. Eu estou em um bairro infinito, chegando a dimensões diferentes e eu nunca quero ir. E aqui onde eu estou... Mesmo com todo o horror, eu estou feliz. Talvez... Eu estou feliz. É... É... Aqui vai ter uns guardas, mas então eu vou parar por aqui. E a gente faz no próximo episódio mesmo, pessoal. Pelo menos a gente vai voltar aí no próximo episódio para ir para a jazila de pedras negras. E pegar aquele...